Olha lá, já tá! Quantos peixes de pangoleta? Que coisa, hein? Parece mesmo, o olho é apertado. Ué, atrás não? Não. É que os outros peixes de pangoleta. Se estiver só ali, quer ver como é que é a... Tome a ração. Não, o Lepisosteus. É? O Lepisosteus. Já foi. Não. Comeu um? Não, ele pega de lado. Não, só pega de frente. Depois ele dobra. Onde é mais rápido? Não, o Gêta não tá pegando. Não, o Gêta não tá pegando. Ih, pegou, olha lá. Já venha o Healthcare, pega de água Que coisa, 오늘도em. ... Ah, pegou, pegou muito pra paga. Não, ó... shhhh... Eu não consigo nem virul. Eu já ganhei rápido. É? Caramba.